Hoje eu vou ensinar uma receita super fácil de fazer e muito gostosa. É um ovo de micro-ondas. Você vai precisar de peito de peru e ovo. Coloque duas fatias de peito de peru dentro da xícara. Faz como se fosse uma cestinha ali dentro. Aí você quebra um ovo e põe. Se quiser, pode pôr queijo também. Depois é só colocar no micro-ondas por 30, 40 segundos, depende da sua preferência. Você tira, coloca no prato e tá pronto.